Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre o Resident Evil 4 Remake A demo saiu ontem, a Capcom soltou após o evento que a gente acompanhou aqui Você pode acompanhar toda a live aqui no canal Rodrigo Baltar Basta sair lá em transmissões passadas e assistir a nossa live completa Tem a gameplay do PC, do PS5 e também do Xbox Series S E nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma resenha, um apanhado geral sobre o que eu achei do jogo nessa demo Eu posso adiantar para vocês aqui que o jogo me surpreendeu positivamente em quase todos os sentidos Peço que você se inscreva no canal, é importante que você se inscreva aqui Porque a resenha mais honesta de todas da internet você só tem aqui Me segue em todas as redes sociais Twitch.tv barra louco Baltar, lives do Baltar aqui no Youtube Para você acompanhar a nossa saga do Resident Evil A gente está jogando o Dead Space Remake Segue lá, Instagram, Twitter também é muito importante Acesse a nossa loja rbstory.net A loja concatena os melhores preços do AliExpress, da Amazon, Terabyte Shop e Magazine Luiza Tudo que você comprar no link do canal, você ajuda muito o meu trabalho Resident Evil 4 está disponível lá na Amazon Se você for comprar a mídia física, peço que você use o link para ajudar o seu battle E bom, tudo que você comprar nos links na descrição, você vai estar ajudando muito Ah, entra no nosso grupo do Telegram Porque tem muita coisa barata lá, inclusive o AliExpress Ele está todo em promoção Então tem 3060 Ti lá Por 1600 6600 XT Por 1150 Então os preços estão bem bacanas Lá para você que quer montar aí um super pessimismo Sem mais delongas Vamos lá bater um papo sobre o Resident Evil 4 Remake Então vamos lá pessoal Antes de tudo, já quero dizer que eu vou bloquear todos aqueles que falaram assim Baltar, reclamou do game Ontem estava dando chute giratório em todo mundo Pois é, reclamei do chute giratório E ontem eu chutei a cara de todo mundo Era só um tirozinho na cara O bicho não cai Tu corre lá e dá um chute giratório do Jean-Claude Van Damme E eu reclamei do jogo Do Resident Evil 4 Eu sempre reclamei do Resident Evil 4 Porém, eu nunca reclamei da parte técnica do jogo Eu sempre falei, cara A parte técnica do Resident Evil 4 é absurda Tanto que até hoje O jogo moldou um novo estilo de jogos em terceira pessoa Que até hoje é copiado nos melhores jogos que a gente tem no estilo Então a parte técnica do Resident Evil 4 Para mim é excelente É um jogo absurdo, é muito bem feito Eu sempre gostei da jogabilidade e tal O problema do Resident Evil 4 é a história que é bizarra e galhofa E tem um monte de mecânicas ali Que são extremamente arcade Que eu chamo de bizarrices Japonesísticas E tem vários vídeos aqui no canal Bazucas e anões Tem vários vídeos Falando sobre o Resident Evil 4 Então, antes de você vir aqui criticar Besteirinha Ouve o que eu tenho pra dizer Depois você reclama Então, vamos lá Soltou a demo ontem A gente jogou a primeira versão no PC A versão do PC está com problema no Ray Tracing Que está fazendo o jogo dar aquele fatal erro 3D Então, desliga o Ray Tracing Se você estiver tendo esse problema A gente teve ontem algumas vezes E parece que o erro é isso Provavelmente a Capcom vai corrigir Falando dos gráficos do jogo E da atmosfera no início Isso é uma das coisas mais legais Do Resident Evil 4 Porque ele começa um jogo Bem pé no chão Aquela atmosfera sombria Que eu gosto muito E nesse, cara Isso foi elevado a níveis Porra, estratosféricos da maneirice Ficou absurdo Graficamente o jogo está muito bonito Evoluiu muito Em relação ao Resident Evil 2 Remake Ao 3 Remake também Foi a mesma galera do Resident Evil 2 Remake Que fez esse O 3 tinha sido um outro pessoal Então a Capcom Provavelmente botou o pessoal Mais experiente Para fazer esse jogo Porque é o jogo mais famoso Da franquia Foi o primeiro Resident De muita gente Então a Capcom é claro Ela está dando muita atenção Para esse jogo Até porque eles não podem errar Porque o Resident Evil 3 Ele foi muito criticado Então a atmosfera do jogo Está absurda As CG's do jogo Estão absurdas O personagem em si Eu achei a face do Leon Em game Um pouco estranha Mas nada que vá atrapalhar Você não vai ficar olhando Para a cara do Leon O tempo inteiro Eu achei que ele está Muito mais bem feito na CG Do que na gameplay Mas tirando isso O jogo está absurdamente bonito Cara Os gráficos estão incríveis No PC E eu vou falar Das versões do console No PC A gente rodou aqui em 4K Cara A iluminação está absurda O Ray Tracing Está muito bonito Também Você consegue notar ali Os reflexos na água Aquela água suja Está muito perfeito Você nota o detalhe Dele pisando Na lama E tal A iluminação Do fogo Na jaqueta dele Cara Está uma coisa Simplesmente Incrível Está muito bonita E evoluiu muito Dos outros dois jogos Então os gráficos Para mim É uma das coisas Mais bonitas Que a gente Tem aí Sei lá Que saiu Nos últimos tempos Eu sei que tem uma diferença Ali entre o The Last of Us Um jogo um pouco Diferente Você nota ali A diferença Na engine Dos dois jogos Mas ele Está muito bonito Assim A nível Da Last of Us Quando você Entra na casa Você percebe Todos os detalhes Tudo está muito detalhado E eu espero Que o jogo Não perca Esse detalhamento Dos cenários A partir do momento Que você vai avançando Porque a gente sabe Que é o que a galera Vai fazer Gameplay É o que a galera Vai divulgar E os caras Vão fazer Aquilo ali Mais bonito Possível Né O que eu sempre falo Lá do Battlefield Pô Quando tu vai na primeira fase Aquela fase Do Battlefield Lá One Que você está Na lama Lá Porra Bonitaço Não sei o que Quando tu vai avançando Parece que os caras Fizeram a parada De sacanagem Então eu espero Que não aconteça isso Porque o jogo Realmente está Muito bonito O jogo tem algumas novidades Na jogabilidade Que também está Muito precisa Cara Eu joguei no controle Do Do Play 5 E o boneco Responde Perfeitamente Perfeitamente Você dá um toquinho Ele se mexe devagarzinho Você vai botando Mais pra frente Ele vai se mexendo Mais rápido A velocidade Com que ele anda E que ele corre Pra mim Está perfeita Né Tem alguns detalhes No movimento dele Que é Quando ele passa Perto Das Folhas E tal Ele bota a mão Tudo isso Está muito bem feito A precisão Da mira Também está muito boa Provavelmente Eu vou ter que ajustar Um pouquinho Só a precisão Mas está muito boa O sistema de tiro Do jogo Foi melhorado O sistema de impacto E a física Dos inimigos Também foi muito melhorado Tem até uma opção No PC Que você mexe Na física Dois inimigos Não sei se isso Tem no console Não notei Muito Mas provavelmente No Playstation 5 E no Xbox Series X Deve ter Mas a física Está muito boa Quando você dá o tiro Você sente o impacto Isso sempre foi uma coisa Muito boa Do Resident Eu não consegui achar A porra da Shotgun Jogando Eu não lembro muito Do Resident Evil 4 Eu joguei Só uma vez E zerei Lá no lançamento Dele Para PC Então tem muita coisa Que eu não lembro Lembro só das bizarrices Mas como a história Vai se desenrolando Eu não lembro Lembrava daquela parte Ali na vila Mas não lembrava Onde estava a Shotgun O pessoal falou assim Ah Belta Entra aí Quando eu entrei correndo Eu não consegui Pegar E a gente jogou Várias vezes Eu não consegui Pegar em nenhuma Então a jogabilidade Ela está muito bem feita Muito precisa Os personagens Os NPCs Quando morrem Eles não evaporam mais Se eu não me engano No 4 Ele evaporava Quando morria Agora você tem a opção De deixar todos ali Ou deixar só alguns No PC Então eu achei Isso muito bem feito Tem aquela bizarrice De você mata o cara Dropa o negócio E fica aquele Aquele negocinho Arcade brilhando Para mim Deveria poder Tirar isso Mas não Isso dali Está no jogo E era uma das coisas Que eu não gostava No Resident Evil 4 Original Está ali Então tudo isso Ajuda a trazer Uma atmosfera Melhor para o jogo Os gráficos Estão absurdos A movimentação Do personagem Está muito realística Os tiros Estão muito realísticos A iluminação Realística Ele pegando A arma Assim com a Com a Lanterna Quando você Dá o tiro Você sente o impacto O inimigo Sente o impacto Também Isso está muito maneiro Tem desmembramento Também Tanto que tem a opção De você ativar Ou desativar O desmembramento Pelo menos no PC Então tudo isso Contribui para você Ter uma atmosfera Mais realista No jogo Que é aquilo que eu gosto Para mim O jogo Cada vez mais realista Melhor Se você tem uma arma A arma tem que ter impacto O inimigo tem que sentir O impacto Você tem que sentir A força da arma Você tem que ver Que o personagem Sente A força da arma A mira Balança Toda hora Quando você está andando Cara Eu achei Absurdo Me surpreendeu Muito Essa gameplay E essa evolução Que a Capcom Trouxe Para a gente No Resident Evil 4 Aí a gente vai Para a parte Sonora do jogo Para mim O som Está muito bom A ambientação Do som Está muito bacana Joguei com O meu fone Aqui da Da Cooler Master O fone sem fio Está muito bom As vozes em inglês Estão perfeitas Como sempre A mesma voz Do Resident Evil O 2 Para mim Sensacional Não vou abrir mão De jogar em inglês E a voz Em português A dublagem Eu sei que muita gente Pede o jogo dublado Eu acho que os jogos Tem que ser dublados Sim Porque a gente Paga caro no jogo Tem gente que prefere Jogar com dublagem Eu prefiro jogar Sempre com as vozes Originais Ainda mais que a gente Já conhece A voz do personagem Só que eu não gostei Da dublagem Não gostei da dublagem Do personagem principal Do Leon Eu achei que ficou Uma voz muito grossa Ficou parecendo Felipe Ramos E não condiz muito Com o personagem Ou com aquela voz Que a gente já conhecia Dos outros jogos Se eu não me engano Não sei se no Resident Evil 4 Original Manteve a mesma voz Mas no remake A voz do Leon Para mim é perfeita Condiz muito Com o personagem E quando foi para o português Não ficou legal Infelizmente Vai ser essa voz Quem quiser jogar dublado Joga dublado Eu vou jogar A versão original Aí a gente vai Para a versão Dos consoles Onde vem A minha maior decepção Que foi a versão Do Playstation 5 Durante a live A galera Estava falando Pô Baltar Mas a versão Do Playstation 5 Está ruim Está em 720p O pessoal Estava falando Pô não é possível Porque no PC Eu estava jogando Em 4K Tudo bem Que o PC Estava rodando Em 1440p No Youtube Vocês não devem Ter conseguido Notar A qualidade Só você Ligando mesmo Para você ver Ou então A gente fazendo Um vídeo separado Aqui Mas cara Olha Muito bonito No PC Muito bonito E infelizmente No Playstation 5 Não Eu senti Muita diferença Da versão do PC Para a versão Do Playstation 5 E a galera Vai falar assim Ah Baltar Mas o PC É muito mais caro Tudo bem Hoje em dia Já tem formas De você comprar Um PC Melhor que o Play 5 Por praticamente O mesmo preço Por exemplo Uma 3070 Que está custando R$1950 Já teve desempenho Melhor que o Play 5 E vocês vão ver Lá no vídeo Que a gente vai soltar No RB Computer Vai ser o primeiro teste Lá Então a versão Do Playstation 5 Está com uma resolução Extremamente baixa Muito baixa Cara Eu chuto ali Que seja algo Entre 1080p E 1440p Não é 1440p Nativo Não é o 1440p Com FidelityFX Em qualidade Não é talvez Talvez seja 1440p Com FidelityFX No balanceado Ou 1080p Nativo Eu acredito que seja isso No modo desempenho Quando você bota No modo qualidade Que ele habilita O Ray Tracing E eu não sei Se ele habilita O Ray Tracing No alto E quando ele prioriza A taxa de desempenho Ele deixa o Ray Tracing No normal Porque quando a gente jogou No PC A gente jogou Com o Ray Tracing Normal Eu vi o Ray Tracing No modo taxa De quadros No Playstation 5 Mas a resolução Baixa da mesma forma Quando você bota Priorizar a resolução Fica a mesmíssima Porcaria Não fica legal Não está rodando Bonito O jogo não está bonito Não está com uma boa definição No Playstation 5 E isso é algo Que Preocupa Porque a gente já viu Por exemplo O Esse último jogo Que saiu For Spoken Saindo com uma qualidade Terrível E funcionando mal No Playstation 5 E agora a gente vê O Resident Evil Que é um jogo Na minha opinião Leve Entre aspas Ele é muito mais pesado Do que os outros Do que o 2 Do que o 3 Mas ele é um jogo Leve Se comparado Por exemplo Com o O Plague Tale E outros jogos Que saíram aí Por exemplo Também o Callisto Protocol Que foi um jogo Que saiu muito pesado No PC Você vê Que parece Que o console Tem condições De rodar melhor O Forbidden West Quando saiu No Playstation 5 Ele saiu com um gráfico Com muito ruído Que essa é exatamente A reclamação Que eu tenho Do Resident Evil 4 Remake No Playstation 5 E depois os caras Corrigiram Só que porra Todo mundo vai querer Jogar esse jogo No lançamento Acredito eu Todo mundo vai querer Jogar o jogo No lançamento Então o cara vai Pagar caríssimo Caríssimo No Playstation 5 Para poder jogar Com o gráfico Na minha opinião Muito abaixo Do que o console Pode apresentar A gente fica com medo Porque pô Será que o Playstation 5 É só isso? Eu vou testar Na 6600 XT E eu acredito Que a 6600 XT No PC Consiga ter um desempenho Gráfico melhor Do que o que a gente viu No PS5 Então a gente vai ajustar Tudo ali No teste Porque eu quero Ver se a 6600 XT Que ela é basicamente O desempenho Do um Playstation 5 No Playstation 5 Mais uma vez É a 6700 Porém ele tem 400 MHz A menos Que a 6600 XT E isso faz diferença Porque a gente vê Que o Series X Tem Uma placa Que tem mais Stream Processors Seria ali Uma 6800 Mais ou menos Porém ele tem Ainda menos Clock do que o Playstation 5 O Playstation 5 Tem 2200 MHz O Xbox Series X Tem 1800 E a 6600 XT Tem 2600 Então é muita diferença E as vezes O Playstation 5 Consegue ter um desempenho Melhor Que o Series X Talvez se eu não Tivesse jogado A versão Do PC Eu poderia Até reclamar menos Mas quando eu vi Sair da versão Do PC E liguei a versão Do PS5 Cara Veja a minha reação Tá lá Na live Falei Cara Isso aqui Tá bizarro Tá muito feio Tá muito feio E aí a gente Foi pra versão Do Xbox Series S E a versão Do Xbox Series S Não me espantou Pra mim Foi exatamente Aquilo Que eu esperava De uma versão Do Xbox Series S Eu achei Que a versão Do Playstation 5 Ela tá mais Próxima Não sei se eu tô Exagerando Coloca aí nos comentários Se eu tô exagerando Ela tá mais próxima Do modo Qualidade Do Xbox Series S Do que A versão Do PC Que a gente jogou Então A versão Do Xbox Series S Condiz Com aquilo Que o console Apresenta Aquilo que o console Foi feito Pra fazer Gráficos mais simples Mais 60 quadros Liso E o Playstation 5 Não tá condizendo Com aquilo Que você paga Pelo Playstation 5 Você paga Pela qualidade Se aqui é um gráfico Melhor Se aqui é uma resolução Alta E a Capcom Não entregou isso Eu não sei Como tá a versão Do Xbox Series X Procurei na internet E não encontrei Então pessoal Esses foram os pontos Que eu queria falar Sobre o Resident Evil 4 A galera sabe Que é um dos jogos Que eu mais queria jogar Esse ano Fiquei decepcionado Quando eu vi Que as galhofas Estavam lá Todas As bizuenses Foram mantidas Se atira no corvo Cai dinheiro Cai munição O chute giratório Atira na cara do zumbi Corre Dá o chute giratório Do Van Damme Anão Estátua do Anão Mercador Todas essas bizarrices Estão lá Infelizmente Estão lá Eles mantiveram Tudo isso Porém É um jogo Que tá tão bem feito Tecnicamente Que é o que fazia Me fazia jogar Me fez jogar O Resident Evil 4 Original Ele tem tudo aquilo Todo aquele primor técnico Melhorado Muito melhorado Em relação até O Resident Evil 2 Remake Que era uma obra-prima Que foi uma obra-prima Pra mim foi o melhor jogo De 2019 Não venceu o Got Ladeira pro Sekiro Mas pra mim é o melhor Então Continua a mesma coisa Galhofada Bizarrice De um lado Bomba Anão Zumbi Zumbi é foda Bomba Anão Anão Bazuca Mercador E bizarrice Chute giratório no corvo Continua a mesma coisa Porém do outro lado A gente tem um primor técnico Absurdo E pra mim Pra mim A compra é certa Se você é fã do jogo Então cara Pode fazer aí Se for no PC Pra você não ficar decepcionado Com a versão do PS5 No PC Pode fazer A tua pré-compra aí Tranquilamente A versão do PS5 Porra É lógico Se você só tem o PS5 Cara Compra Compra a versão do PS5 Tá aí na descrição Mas Eu Espero que a Capcom Corrige isso E as pessoas Têm que reclamar Olha Não condiz Com aquilo Que o PS5 Se propõe Se a galera Ficar falando aí Ah tá lindo Tá não sei o que Não mexa Perfeito Você é hater Do PS5 Blá 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 Você vai ficar Com a versão fudida Né Porque quando saiu Forbidden West Eu fui o único Que reclamei aqui Da porra Do gráfico do jogo Que tava cheio de ruído Tava com resolução baixa Os caras corrigiram Depois de 5 meses Depois de 5 meses Os caras corrigiram Porra É sacanagem Esperar tanto tempo Você vai jogar o que 10 vezes Ah eu sei que você vai ficar Zerando o jogo na faca Sem dano Speedrun Eu sei que você vai fazer isso tudo Né Mas eu acredito que a primeira experiência Que você tem que ter Tem que ser a melhor possível Né Eu pedi a chave do jogo Pra Capcom Né Pedi a versão do PC Né E ainda bem que eu pedi a versão do PC Espero que eles me deem Nem sei Se eu vou receber Porque a versão do PS5 Na minha opinião Foi a grande decepção Dessa demo E eu quero a opinião de vocês Aqui nos comentários Eu agradeço muito Todos que estão seguindo o canal Todos que param Pra prestar atenção Aqui no que eu tenho a dizer Segue aí a gente Segue lá no Twitch Pra você acompanhar A saga do Resident Evil É Eu não sei se eu vou receber Se eu receber o jogo Em antecipado Eu tô cansado De brigar com a branquitude Né E tomar porrada De todos os lados É um jogo que eu quero jogar Muito Todos os lançamentos Aqui a galera que segue O canal sabe Que eu espero o jogo lançar Né Pra poder jogar junto Com todo mundo Mas o Resident Evil 4 Ele é um remake Todo mundo já viu Todo mundo sabe O que vai acontecer na história E eu tô pensando Né Em jogar o jogo Se eu receber antecipado Jogar antecipado Porque brigar com a branquitude Cara Infelizmente é uma briga Perdida Né Então eu preciso trabalhar Preciso ter É Gente assistindo Preciso ter gente nova Me seguindo E é uma boa oportunidade Pra eu poder fazer O meu trabalho Crescer em números Né Peço que você vire membro Se você quiser ajudar o trabalho Compre na nossa loja do canal Pra ajudar Eu e principalmente A galera que trabalha comigo Também vire prime lá na Twitch Pra dar aquela moral Beleza? É nóis Tamo junto Deixe sua opinião aí embaixo Grande abraço E até a próxima Fui!